Sem poder... Ah, é... Eu não botei o microfone. Oi, eu sou a Maria Alice e eu escrevo pro lado M. Esse vai ser mais um daqueles vídeos em que a gente explica um termo ou um conceito que pode estar contido nos nossos textos, mas que podem não estar claros pra todo mundo. E hoje ainda vai ser especial, porque vai ser o primeiro dia da nossa nova série de semanas temáticas. A cada semana a gente vai abordar um tema diferente, e a cada dia a gente vai dar uma nova perspectiva pra esse tema. E o tema da nossa primeira semana é empoderamento. Empoderamento é até uma coisa que quem não tá tão familiarizado com determinadas lutas sociais já é meio intuitivo de você entender o que é. Só que também é um termo que a gente usa bastante, a gente fala em vários contextos e a gente nem sempre consegue explicar direitinho o que é. Eu mesma só fui perceber que era tão difícil de colocar em palavras quando eu tava fazendo um trabalho da faculdade e eu escrevi a palavra empoderamento no Word e logo apareceu aquela cobrinha vermelha embaixo da palavra como se ela não existisse. Na hora eu até olhei e meio... Pô, virei pra minha colega e... Ah, o Word não sabe que a palavra empoderamento existe. E ela ainda olhou pra mim... É, eu também não sei. O que que quer dizer isso? E na hora deu aquele choque, porque é uma coisa que a gente usa tanto e de repente você é confrontado pra saber o que que é e você só sabe dizer que você sente, que você não consegue explicar em palavras. Então assim, a explicação mais curtinha que eu posso dar pro que é empoderamento é você tomar poder sobre si. E esse tomar poder sobre si remete a você conseguir se sentir bem, a você conseguir se sentir poderosa frente a todas as coisas que aparecem pra te oprimir. Então assim, como mulheres a gente já tá acostumada a ter uma série de padrões enfiados na nossa garganta todos os dias. Então o nosso corpo tem que ser de um jeito, a nossa conduta tem que ser de outras pessoas com quem a gente relaciona tem que ser de um tal jeito. E se por acaso algo que a gente fizer ou alguma característica nossa não se encaixar nesses padrões, a gente tem que se sentir mal. E se a gente for parar pra pensar, a gente vai tá sempre se sentindo mal. Porque ninguém nunca vai conseguir chegar naquele padrão de mulher perfeita que tão toda hora colocando pra gente como deveria ser o sonho de todo mundo alcançar. Então a gente se empoderar seria a gente começar a reconhecer o que que a gente gosta mesmo na gente, o que que a gente gosta de fazer, como a gente gosta de ter o nosso corpo, o nosso cabelo, a nossa maquiagem, que seja sem estar sob a influência desses padrões que toda hora constrangem a gente a ser de um mesmo jeito. Só que também não é uma coisa super simples aí de Ah, então pronto, vamos empoderar todo mundo, tá todo mundo ótimo, já, beleza, já era. Porque empoderamento, esse processo de reconhecer quem você é e o que você gosta em você, não é uma coisa de um dia pro outro. Não é uma coisa de uma semana pra outra, pode nem ser de um mês pro outro, de um ano pro outro, pode levar a sua vida inteira. Porque por mais que você possa até sentar um dia e falar Ah, eu gosto do meu cabelo assim, do meu corpo assim, eu gosto de falar desse jeito, Você pode sair de casa se achando ótima, só que a sociedade continuou a mesma. E ela vai continuar falando, não, você não pode ser assim, não, tá tudo errado, não, você é feia, não, você é idiota, não, você tá falando errado, da, da, da. E é justamente por isso que é um trabalho tão grande se empoderar. Você tem que achar uma força, pode não vir de você, pode vir de outra pessoa que esteja te ajudando a descobrir isso, Mas de alguma forma você tem que encontrar uma força de vontade, uma força interior, que vai te ajudar a superar esse tipo de comentário, a superar esse tipo de opressão, pra você finalmente conseguir ser você mesma. E dentro desse processo todo de empoderamento, é sempre importante entender que, apesar de ser uma coisa coletiva, ela sempre vai acontecer de uma forma diferente em cada uma. Então não é porque algo foi super empoderador pra alguém, que também vai ser pra mim. E isso é importante da gente identificar, principalmente quando a gente começa a entrar em questões de apropriação cultural. Que, a grosso modo, pode ser um momento em que alguém branca começa a usar artefatos de uma outra cultura pra se empoderar, quando na verdade ela só tá se utilizando do privilégio que ela tem pra falar, Olha, eu posso usar isso, mas qualquer outra pessoa que usasse isso seria muito mais estranho. Mas só abrindo esse parênteses, a apropriação cultural também é uma coisa que dá muito pano pra manga e a gente pode conversar em outro vídeo. Mas voltando pra empoderamento, existem milhares de formas de você se empoderar. Você pode começar a usar uma roupa que você deixou de usar há algum tempo, porque as pessoas te falavam que era inadequada. Você pode começar a abordar assuntos sobre os quais você quer conversar, mas sempre falam que você não pode falar disso, porque você é mulher e que você tem que ser polida, etc, etc. Você pode começar a tentar trabalhar um pouco com a sua autoestima pra você começar a ver no seu corpo o que você gosta, o que fica bem, começar a procurar roupas que te deixam bem, independente do que as pessoas falam que deveria deixar o seu corpo bonito. Então, enfim, tem uma série de coisas que dá pra você fazer e dá pra você conversar com as suas amigas a respeito, pra você tentar vencer esse tipo de opressão na sua vida e você encontrar esse caminho pra você se empoderar. E que no longo prazo só vão fazer bem pra sua vida, porque no fim das contas você vai estar se sentindo bem com quem você é e você vai começar a se preocupar cada vez menos com o que as pessoas estão falando. Agora, por mais que você encontrou essa força em você e você ajudou as suas amigas e tal, é que nem eu falei no começo, sempre vai ter gente pra falar que você tá errada e que você não deveria ser assim. Então, nesse momento é importante a gente manter a sororidade, que a gente já conversou em outro vídeo e vai estar linkado aqui na descrição, e também a representatividade, que em si já pode dar até outro vídeo, mas que a grosso modo seria você conseguir se ver representada na mídia e na publicidade, etc. Por que essas duas coisas são importantes? A sororidade, porque se a gente se une pra conseguir entender que a gente deveria se amar do jeito que a gente é, a gente é muito mais forte pra aguentar essas opressões. E a representatividade, porque no fundo, no fundo, é muito mais fácil você se sentir bem consigo mesma conseguindo se ver representada nas artes, na cultura em geral. Então, se você vê alguém que tem um corpo parecido com o seu na TV, se você vê alguém que tem um corpo parecido com o seu nas revistas, e você começa a entender que aquilo não é uma coisa pra esconder, que aquilo não é uma coisa pra ter vergonha, torna muito mais fácil você gostar do seu corpo, você gostar de quem você é. Então, justamente por isso, é importante que a gente lute pra que tenha uma variedade cada vez maior de corpos, cabelos, condutas, etc. retratadas na mídia pra que a gente consiga se sentir representada e que seja mais fácil pra mim, pra você, pra qualquer outra pessoa, se sentir empoderada quando estiver vendo TV, lendo uma revista, enfim. Então, acho que deu pra entender um pouquinho, de forma bem geral, o que é empoderamento. E ao longo dessa semana, a gente ainda vai ter outras matérias falando um pouco de como se empoderar, e um pouco mais sobre o que é o empoderamento e etc. E se você gostou do vídeo, dá like aqui embaixo, compartilha, dá sugestões sobre o que você acha que a gente pode estar abordando nas próximas semanas. E se você tiver qualquer dúvida também, ou alguma coisa que você não entendeu muito durante o vídeo, você pode comentar também. Então, é isso. Tchau!